A alegria está no ar, só pode ser um bom sinal Sintonize a felicidade, SBT é o canal Em HD é digital, ao vivo em todos os momentos Infância, humor, informação e muito entretenimento SBT, a TV que a família vê SBT, sempre ligado em você SBT, a TV que a família vê SBT, sempre ligado em você Em sintonia com Mato Grosso, de norte a sul do estado O que é melhor para a família, todo mundo tá ligado SBT, a TV que a família vê SBT, a TV que a família vê